Pode reclamar no Procon de São Paulo Boa noite Meu nome é Naldinho Eu queria reclamar aqui no Procon rapidinho Boa noite, desculpa Vocês boys que ficam no Tinder Falando que é antigo E fica mandando um copo de rola de 24 cm Que ele é na nossa casa Não tem rola nenhuma Leiva Quer dizer, é um cigarrinho de pinto Não tem pinto Eu tô revoltada Não tem pinto fárago Só pra vestir, quero reclamar O que é que mesmo é pra vestir feminino? Feminina, hormônio Todo mundo hormônio, não tá fazendo efeito A barba tá voltando, minha voz não tá feminina Então eu quero falar pra você E faz o hormônio, coloca o antigo feminino Tô revoltada Olá, sou o modelo, meu irmão, mas mulher da paz E eu queria reclamar E eu queria reclamar E eu queria que vocês entonassem Como todo mundo lá na porta No biquinho Eu acho um absurdo Dois por quinze Eu ouvi a batata Tem que enviar a batata assim A batata diminuir Nos mais bonitos A tira Eu vivo com a minha boca, gente E porra Voltei, tô revoltada Com essas passivas Que é passiva da rola grande Pra gente ter que comer Porque não tem no mercado Aí é passiva com uma rola de vinte e três, vinte e quatro A gente tá salivando Olha, deixa eu pegar um pouquinho Ela, não quero Deixa eu tomar uma foto da mesa Não gosto Então quer dizer Passiva da rola grande É tão inútil Quanto o feriado de domingo Quero reclamar Comprei um pacote de fuma Pra fazer com os cores Tava marcando 500 gramas Perfeito 450 Cadê os 450 Cuidado? Quem é que consegue abrir rapidinho O mal da rola de vinte e doente? Você vai lá da cama Aquele lá que branco Filha da puta A gente lhe pergunta O vinte e doente Sete horas da manhã Só vai lá pro meio dia Eu não vai aí Porque você não consegue Quem é que consegue Tirar pra ir lá pro lado? Uma porra Que não sabe Que recorrente Vai se foder Tô revocada novamente O Bob Sabe o Bob? Da Brina Paulista Feito ao Conjunto Nacional Lá tinha um banheirão maravilhoso Você entrava e vai receber a rola na cara Agora vamos ver Você vai ter que comprar O lance do Bob Pra usar o banheiro Eu não tô indignado com isso Eu tô indignado com Quem come Bob? O problema é o amarelo do céu Dá 50 reais A maricórnia gaga pau Cadê a lei da ficha ali pra caralho? Cadê a lei da ficha ali pra caralho? Ô Jélia Então a gente não sabe o que contar naquela porra Então tá véia Vamos pôr uma nova E pela chapa nova E dá pra gente falar Jélia Eu vou te jogar sinicone Meu nome é Imagina Vamos terminar mais light Com a musiquinha Solta aí DJ Para, para Vou te ganhar no caralho O que é isso que é essa? Nossa tia Essa música é muito grande Beijo, tchau, tchau